Se você voltar pra ela, tente não se arrepender Vai ser difícil amar alguém sem se querer Melhor fazer valer a pena E é bem melhor se conhecer Bom dia, estamos em Costa Nova, que é perto do Aveiro, e é uma praça que é muito legal Estamos em Águeda, esse é um lugar lindo com umbrelas, e tem pequenas lojas lá embaixo, e restaurantes e tal, é muito legal Fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem